Então, mas aí é isso, aí a gente fez fazer as capturas e tudo mais e tal, e aí quando a gente já estava em torno de 750 anos mais castradas, a meta era 1.500. A gente começou a se deparar com esse novo desafio, o desafio das colônias que já tinha uma população grande castrada, mas tinha uma população ainda que não estava castrada. E aí a captura se tornava um desafio bem maior, né? Porque os que caíam eram os mais inocentes, caíam de novo, já estavam castrados, a gente sabe, era algo até de bastante polêmica lá, às vezes, porque quando a gente castrava, a gente torava, cortava a ponta da orelha esquerda. Ah, gente, polêmico isso, né? A minha solução ia já ser, né, controle populacional na ponta da bala. Porque daí bate... Ah, pelo amor de Deus, uma marquinha, o que é uma marquinha? Ele bate o olho e sabe, então depois a população foi entendendo, e isso é mundial. O pessoal tem que entender, pô. É uma marcação internacional. Sim, 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 não causa dano nenhum no bicho, é como se fosse um... A gente está anestesiado, é, com uma tesoura lá. Pelo amor de Deus, anestesiado ainda, gente. Uma tesoura, um chaveiro bem quente, que já cautelizava, né? Claro. E... E... Então aí, putz, a gente ia, capturava, ia, olhava lá dentro da armadilha, aí já via eles com a orelha tourada. Porque daí eles falavam, né, tourou a orelha. Tourou? Tourou. Ah, tá, não é o termo científico. Não, não, tô só... Virou usual. Tô só reproduzindo a linguagem local, né, porque isso é bem importante. A gente... Doutor, mas tourou a orelha da minha gata, doutor. Putz, não tem como. Mas ela tá castrada, ganhou uma castração, olha só. Que graça. Quando eu fui falar com o promotor lá, ele falou, relaxa, que eu tenho um problema bem maior pra resolver. Pode tourar a orelha dos gatos. Foi capturado, solto, ou tava dentro da casa da pessoa. Se tiver dentro da casa, ela tem que ter autorização. Mas se você capturou e o Quinto tá lá e todo mundo junto, misturado e pelado e transado... Não, mentira. É brincadeira. Isso é só os gatos, né, que ficam se reproduzindo. É, os gatos. Aí tem que castrar. E as gatas também. Ô, não tô bicho! E... Então, é... Aí foi esse desafio, né, porque daí, putz, você fazia... A captura, olhava na armadilha, caramba, esse aí já tá capturado. Essa é uma recaptura, putz. Aí, beleza, tentava, deixava ele numa caixinha separada, ia lá, mas acabava isso. Então, é um problema bem complicado. Todas essas espécies que foram introduzidas, né, Seja o felino, seja a leucena, a linhaça, seja o teju. Lá tem problema com cabra também, não é? Negócio assim? Ah, tem uma população, sim, né, mas... E Praia dos Porcos, é que tem um monte de porco mesmo? Não. Não, não tem nada a ver. Bahia dos Porcos. Bahia dos Porcos, é. Tem porco mesmo? Ou isso é nas Bahamas, lá? Tem uma ilha no Caribe, acho que tem um monte de porco mesmo. O pessoal vai lá, é turístico, tipo, meu, um negócio nada a ver, né? Nada com os porcos no mar, tipo... É, acho que isso aí tava mais relacionado com os navios que vinham da Europa, da... Mas não é em Noronha, é isso que eu quero saber. Não, lá... Esse negócio dos porcos, assim, na praia. Não, tem a Bahia dos Porcos. Mas não tem porco na praia? Não. Ah, tá. Não, então não é esse lugar que eu tô pensando. É lá... Não sei, acho que... Não sei nem se tem nenhum, algum suíno, assim, algum porco. Tem, acho que tem um, Dona Severino, talvez. O cara sabe o nome do único porco da ilha. Não, 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 não é. Da proprietária. Não, é, não, a primeira semana que a gente ficou lá, a gente andou a ilha toda, fazendo um censo da população de animais. Andou, andou. Andou, andou. De casa em casa. Tava um grupo, eram várias duplas. E ficou uma semana. Então, várias duplas andando pelas vilas, pelos bairros, né? Vila do Trinta, Porto, Vila dos Remédios, Floresta Nova, Velha, Vacaria, Três Paus, Boldró. E aí a gente mapeou a ilha inteira. E aí nessa, assim, a gente que também já não gosta de essa interação com o povo... Porra, você deve ter várias histórias, né? Entra aí, toma um café, come um peixe e tal. Peixinho, peixinho fresquinho, rapaz. E aí vai naquela resenha, né? Então, a gente fez esse levantamento, é que eu não tô lembrado agora, mas eu acho que tinha um suíno, aí tem um pouco de cabra, tem equinos, uns cavalos e tal. Mas o problema hoje mesmo é a população, esse maior, né? É a população dos felinos, que eles causam mesmo, né? E a galera fica tipo em choque. Turista, tem turista que, nossa, fica chutado, porra, entrou dentro do meu quarto, caralho e tal. O gato com o rato na boca que você falou, né? O gato com o rato foi num restaurante. Nossa, que maravilha, né? Você vai gastar 400 quilos de pau, vamos sair pra jantar com a tua rata. O garçom te traz um rato no prato. Pera aí, Juliette! Nossa, meu. Pronto. É, que fino ainda. Mas é massa. Desafio, né? Tem que ir fazendo um trabalho contínuo. Você trabalhou lá de 2010 a 2017? Não, 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 lá não. Lá eu fiquei três meses. Ah, não, calma. Você trabalhou com controle populacional. De 2005 até 2017. Caramba! Isso aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. E como é que era isso? Essa parte eu não sabia. Eu sabia da história de Fernando de Noronha, que o Rafa me falou, ah, doutor Ricardo vai pra Fernando de Noronha, vai pra lá, não sei o que, né? É, a galera pensa a vida boa e tal, mas assim, é bem perrengue lá, assim, a condição de vida e tudo mais. Claro! Mas você também ganhou bastante experiência aqui antes de ir pra lá. Não, com certeza. Até por isso, pelo trabalho que a gente fez aqui, que acabaram chegando e me chamando, né? Porque aqui eu fiz um trabalho por bastante tempo com a Prefeitura de São Paulo. Isso que eu ia te perguntar, quem que te chamou aqui? Foi a Prefeitura? Pra fazer o controle populacional? Então, eu fiz estágio com equipes que trabalhavam com a Prefeitura e trabalhei pra outras equipes e aí eu montei a minha própria equipe e entrei num edital da Prefeitura, que ela faz através de compra de serviço, edital público, aí eu fiz, entrei num edital, me credenciei com a Secretaria de Saúde e fiquei por bastante tempo fazendo só esse trabalho. Que bacana! Eu prestava suporte em alguns abrigos pra algumas ONGs, responsável técnico e já tinha meio que desistido de voltar, de trabalhar com clínica particular. Aí, quando eu conheci a antiga dona dessa clínica que eu peguei agora, eu falei, ah, então beleza. Aí, no começo eu até estava trabalhando ainda, fazendo os mutirões, cuidando da clínica, mas eu não estava dando conta, aí eu encerrei meu contrato na época com a Prefeitura e foquei só na clínica. Entendi. Agora estamos focados aí só no Centro Veterinário Mantiqueira, porque o projeto Centro Veterinário Mantiqueira, por enquanto a gente está batalhando pra consolidar ele. Mas ele dando certo, a gente tem um terreno no alto da Serra da Mantiqueira, 1.700 metros de altitude, uma área de mata nativa. Ah, é sensacional. E que a ideia que a gente tem é, tipo, montar lá uma área de preservação de animais diversos que não podem mais ser soltos na natureza. Então, um monsinho atropelado, um gavião que tomou um tiro. Tipo um mantenedor. Um mantenedor, exatamente. Isso é muito legal. E quem vai apoiar é o Centro Veterinário Mantiqueira. Embora o Centro Veterinário Mantiqueira seja uma empresa privada do segundo setor, mas ela tem essa ideologia e o lucro dela vai ser pra fazer essa manutenção lá no alto da Serra, em Delphi Moreira. Então, estamos caminhando ainda, é o terceiro ano, mas o projeto é esse. A gente já tem o terreno lá em cima e a ideia é isso. A clínica aqui se estabelecendo, fazer uma política justa ali com todos os colaboradores e tudo mais, mas o lucro da clínica em si é pra manter esses animais lá no alto da Serra. É isso aí. Então, não esqueça de seguir Servete Mantiqueira no Instagram. Se puder dar esse apoio lá pra gente. Você já vai acompanhando as novidades dos projetos aí, né? Lá a gente só faz a parte de veterinária, não tem a parte estética de produto, mas a gente tá com uma equipe bem legal, profissionais excelentes, super bem preparados. faz na ortopedia, no oftalmo, cardio, faz a parte de exames de imagem, endoscopia, raio-x, ultrassom, ecocardiograma, parte de terapias integrativas, acupuntura. Então, tem uma equipe bem legal trabalhando lá e estamos caminhando, né? Terceiro ano, teve um ano e pouco de pandemia, teve mais uns mesinhos fora aí, Brumadinho, Coronel Jonsá, Noronha. Você foi, né, em todos esses anos. É, a gente gosta bastante. Agora que eu parei de ir, porque eu tô ficando só na clínica, mas o que a gente gosta é... Tá mais tranquilo agora, né? Pra essas expedições, pra esses trabalhos. É um veterinário de cão e gato com espírito de selvagem, né? Olha só. E vai tá caminhando bem, quem puder segue a gente lá. Que bom. O Simba vai tá lá amanhã, né? Vai tá lá tomando a segunda dose da diária. Simba faz sucesso. Ele pesa mais que a sua estagiária lá? Porra mesmo, cabe duas Amanda dentro do Simba. E a última vez que ele foi, ele tava metade do peso. A penúltima. A penúltima, né, exato. Tava com 25, a última vez 42,600, tá? Grandão o Simba. Legal. É isso aí. Vamos encerrar? Sei que Amanda, dessa vez eu tô aí meio travado. Pois é, literalmente, né, doutor? Exatamente, é. Mas aí a gente marca uma outra mais... Pra estender um pouquinho mais essa conversa. Bastante assunto legal pra conversar, parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado. Massa. Não foi porque a gente não quis estender esse papo, né? O doutor tá com umas dorzinhas aí nas costas. É, aí o tempo passa pra todo mundo. Ah, para, nem parece aí. Os 25 anos já tão pesando. Tá com 30 anos aí, tá tranquilo.